Fim da mamata Com Bolsonaro, auxílio-recusão para famílias de presos desaba 50,8%. Auxílio-recusão diminuiu em mais de 50%, conforme números obtidos pelo Poder 360, junto ao INSS, via Lei de Acesso à Informação. É só não roubar, não estuprar, não matar, que não vai para a cadeia. E você gostou da notícia? Deixe aí seu comentário e segue a gente. Tchau. Tchau. Tchau.